Andando mais um bocado aqui, chegando a cidade de Solonópolis, isso mesmo, Solonópolis, se escreve no singular, não é, só não confundir, muitas cidades que falam em ópolis, são pronunciadas pelo plural, por exemplo, no Rio tem Petrópolis, Teresópolis, aqui é Solonópolis, inclusive até confundir esse nome, cada vez que eu digitava na internet, digitava Solonópolis, aqui é Solonópolis, é no final, Solonópolis, é uma cidade também antiga, ela não chega a ser, não tem a idade Mombassa não, a diferença é pouca, é um pouco mais nova que Mombassa, eu lembro que eu te visitei isso aqui pela vez, nos anos 70, eu vi com a minha mãe e a minha prima Ruth, da tia Giselda, na época não tinha rodovia asfaltada, foi uma viagem muito cansativa, chegava a enfadar, era carroçava, se eu sair do Senador, o Senador inclusive também não tinha asfalto também, até um certo tempo, depois Lars Castelli fez o asfalto pra Mombassa e deixou fazer o asfalto pra Senador, um tempo depois porque Senador já tinha sido contemplado há 70 anos atrás com a linha férrea, Mombassa ficou no atraso, então essa parte aqui que vem para seguir para Solonópolis foram feitas bem depois de asfalto, essa região está crescendo principalmente a Bilhã, a terra do Leite, onde a gente passou, foi um distrito que pertencia a essa cidade Solonópolis, um detalhe importante lembrar, a terra onde morou aqui minha tia Laura, irmã da minha mãe ela conheceu um policial, sargento da polícia, casaram, servia aqui, trabalha ficando enraizada aqui, fazia algumas visitas a minha Mombassa de vez em quando, aqui é uma parte do estado, inclusive tem uma mudança de sotaque né, a gente percebe a diferença né, nossos primos, quando chegaram a Mombassa, perguntaram alguma coisa pra eles, de que é isso, é Duelton, Mombassa é, se for mulher é dar, se for homem é duro né, no terço dia, é Duelton aqui eu vou aproveitar e mandar um abraço aos meus primos, eu acho que estão em Fortaleza, não estão morando aqui não, se por acaso tiver me perdoem que a gente está fazendo trabalho, não vai ter tempo de parar aqui, é muito rápido, estou filmando aqui em Solonópolis né, eu mando essa lembrança para os primos, o Elton, Valdésio, a Lauridan e a Lúcia Elizabeth, vai dar uma paradinha no posto aqui Júnior, abastecer, vou lembrar aqui Júnior, isso aqui, quem morou aqui um tempo aqui, foi aquele safonê, estou com muito Mombassa, o Desidério, o Desidério, é, eu abro que tinha um barzinho naquela esquina, eu vi que o Eliel, o papai e a mamãe, ia correndo a Didi, aí o Desidério apareceu, lembro que o Eliel perguntou, quem é que toca mais, João Bandeira ou o Cirano? Ele respondeu, João Bandeira é gente, João Bandeira é gente, e o Eliel compreendeu, né, quando o Cearense fala, não sei o que é gente, é que o cara está desfazendo, né, mas eu sou fã dos dois, inclusive nós passamos aqui na cidade, em Solonópolis, ele estava treinando no estúdio, 50 reais de gasolina? É, Solonópolis pertenceu a Jaguarib, onde a gente vai passar, essa cidade aqui, se não me lembra, se chamava Cachoeira, né, não era Cachoeira o nome da cidade? Antigamente, era Cachoeira do que? Cachoeira do Riacho do Sangue, Cachoeira do Riacho do Sangue, pertenceu a Jaguarib, né, está na história, está na história Foi pouco tempo, né, está certo, e a Milhão pertenceu ao Solonópolis? A Milhão e a Irapaupieira, até os anos 90, foi até os anos 90, está bem na correção aí da Irapaupieira Então, Júnior, eu sei que a gente está vindo com a condicionada ligada, quero deixar um aviso, mantenha essa condicionada ligada, sabe por quê? Porque agora a gente está seguindo para a cidade mais quente do estado, Jaguarib. Você já escutou falar, é onde passa o rio que leva o mesmo nome, está seguindo para Jaguarib. Solonópolis, eu acho que é, faz parte, sertão central e Jaguarib, é igual a bombaço, é sertão central e centro sul, é dividido. É mais sertão central, centro sul mesmo é pastilha da Copiara. E aqui é um pouco o setor central e região do Vale de Jaguarib, onde será o nosso destino hoje. Sem querer fazer comparações, o nosso pesado é uma cidade, eu vejo o lado positivo e o lado negativo. Chegar em Jaguarib, eu vou citar também detalhes que são importantes, algumas dicas são importantes para os gestores municipais em Mombasa. Por exemplo, que é pavimentação em Paralaelepípeda, pedras, né? Isso aqui dizem que esquenta menos do que o asfalto, mas eu não vejo nada de diferença não. Temperatura não mudou nada depois que foi asfaltado, a área central da cidade. Isso aqui é outro tipo de pavimentação, pra mim acho que é ultrapassada, tipo uma cidade ultrapassada mesmo. Se força a suspensão, força as portas, afloxa as portas, são muito, né, até por essa interpretação. Por mim a cidade é toda asfaltada. É uma dica que serve pra qualquer gestor, quem quiser que discordar tudo bem, eu vou respeitar, mas eu prefiro o asfalto. Porque a cidade do Paralaelepípeda dá a impressão naquela cidade que não existia o asfalto. Fora seja preto, mas por ser preto a mudança de temperatura é mínima. A pedra esquenta do mesmo jeito. Eu falei, eu tive aqui pela vez nos anos 70, eu era bem criança, eu cheguei aqui enfadado. Cheguei um lugarzinho muito atrasado, ele cresceu muito. Estou por uns anos.